Se eu fosse um passarinho Queria voar no espaço E sentar devagarinho Na voltinha dos seus braços Pra gozar de seus carinhos E aliviar a dor que eu passo Queria te dar um beijinho E depois um forte abraço Tu partiu e me deixou Numa negra ansiedade Sofrendo tanta amargura E chorando de saudade Meu coração não resiste Pra dizer mesmo a verdade Para mim já não existe A tal de felicidade Depois que você partiu Minha vida é sofrer Me escreva sem demora Quem sou louco pra saber Do lugar que você mora Também quero te escrever Marcando pra qualquer hora Um encontro com você É um ditado muito certo Quem ama nunca se esquece Quem tem um amor distante Chora, suspira e padece Coração bate bastante Saudade no peito cresce Se você tem outro amor Seja franca em mim esclarece E aí Eu já falei